Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É forte a luz, não é? Bem forte, né? Também a gente acha a mesma coisa aqui, viu? A gente já reclamou já pro pessoal. Pode multar, ajuda, não, fica brava, isso. Não deixa ninguém rir, não. Não deixa rir, isso. Isso é multa. Multa, multa. Pode multar. Pode deixar rir. Glória. O que que foi? O que que aconteceu? Quem te beliscou? Foi você? Foi? Foi? Foi eles? O que que ele tá falando? Nossa, o que que ele tá falando? O que que você tá falando? Tem gente aqui no fundo, ali, ó. Bururu? Ali, ó. Bururu? O que que é bururu? Tem alguém que entende alienígena aqui? Levanta a mão. Alguém entende alguma coisa? Alguém... Eu acho que ele disse que não foi ele. Sério? Você tá entendendo o que você tá falando? Eu acho. Você acha? Isso, o guardiã não deixa... Falou, não tem... Falou. Tem duas, ela também entendeu, mas acho que também, vai perguntar. Pergunta só, sim, se ele é daqui, se ele é de algum planeta. Ele não é daqui. Ele não é daqui. Completamente não é daqui. Sim, só pra saber, pergunte se ele é um planeta que ele vê, é muito distante, se ele tá sozinho ou tá com bastante alienígena. Ele vem sozinho. Vem sozinho, sozinho. Ah, então ele não vai invadir, né? Se ele vai... Bom, sozinho acho que não, né? Só pergunta, assim. Acabou? Talvez. Talvez, talvez, só pra falar assim, se ele puder não invadir, porque assim, tem crianças, tem gestantes, só fala pra ele assim, pra ele pensar antes, né? Vai depender do humor dele. Do humor dele. Tá certo o que ele falou? Mais ou menos. É, mais ou menos, é. A interpretação qual que é? Fala pra ele, já que... Mas tenta convencê-lo, porque tem crianças, mulheres grávidas, fala pra ele não invadir. Ferrou. Não, mas o que ele falou? Ninguém entendeu. Ele disse que não sabe, ele tá bem disposto a atacar nós mesmos. Pergunta pra ele se o nome dele é João. Qual que é? Pergunta pra... Pergunta qual que é o nome dele. Zezinho. Sente que ela entendeu. Peraí que ela entende. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1... Turma. E aí, ele deixa euar. E aí, acho que vamos ao próximo vídeo. E aí, amanhã?